A gente já começa o Cidade Alerta com as buscas por dois idosos que desapareceram no mar de Bertioga, litoral sul de São Paulo, depois que um barco naufragou. Aí algumas imagens, 12 pessoas estavam na embarcação que afundou, 10 eram turistas da capital, um não resistiu. E segundo a marinha, o barco pegou uma forte tempestade, ficou completamente danificado. Nosso repórter Michael Keller está lá, vai trazer informações, as buscas continuam, nós vamos ter mais detalhes. Michael, com você, boa tarde. Boa tarde, William Leite e a todos que acompanham o Cidade Alerta. Estamos aqui na enseada praia de Bertioga, o tempo está ruim, ventando bastante, mas a gente está por aqui acompanhando as buscas de dois desaparecidos aqui. Nós estamos com o Cali Molideiro, o Cali que é pescador, que já está há mais de 20 anos atuando, Cali, me conta um pouquinho como é que a coisa aconteceu, para o pessoal do Cidade Alerta que está te acompanhando, boa tarde. Boa tarde. Então, eu fui chamado, meia-noite, 55, por um amigo que avistou um rapaz correndo pelado na praia, em direção do Hotel 27. Foi onde tudo começou, a ocorrência, né? Ele perguntou para o rapaz o que tinha acontecido, o barco naufragou com 12 pessoas dentro, ele saiu o primeiro a sair, esse meu amigo acionou o bombeiro, acionou eu. Estava dormindo. Por muita sorte, eu consegui atender o telefone, acordar e ir ligando para os pescadores, conseguir apoio. A gente estava com muita dificuldade, por causa a visibilidade é muito ruim, né? Então, o que acontece? A gente conseguiu, por tom de vozes, o primeiro que a gente socorreu, que foi o mestre da embarcação. Ele estava seguro por um botijão de gás e um colchão. Embarcamos ele, bem debilitado, chamamos o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro socorreu ele, levou para a embarcação, a gente deu sequência. Uma hora e meia depois desse socorrido, achamos mais três, por vozes também. Paramos a máquina do motor para a gente conseguir escutar a altura que eles estavam da gente. Conseguimos analisar que eles estavam de 10 a 20 metros da nossa distância. Proamos o barco, fomos ao destino deles. Graças a Deus, vistamos os três vivos, bem debilitados, muito debilitados, com cãibra, já chegando numa situação crítica. O bombeiro já estava em apoio com a gente o dia todo. Teve a fatalidade deles aparecer na nossa proa. Deus mandou. Chamamos o bombeiro, o bombeiro por ser um bote inflável e com mais estabilidade e mais baixo. Embarcamos no bombeiro. O bombeiro embarcou os três para dentro. Eu perguntei para eles que estavam no barco do bombeiro se por acaso tinha mais alguém na área onde eles foram encontrados. Um rapaz falou para mim que o único problema era o pai dele, que ele não sabia se estava vivo, mas que estava ali por perto. Fomos mais meia hora de procura para frente e achamos esse rapaz que estava em óbito, infelizmente, muito triste. Conseguimos embarcar esse, embarcamos para dentro do barco, fomos para o píl de embarque e desembarque, desembarcamos para o bombeiro lá também. E o bombeiro fez o serviço dele. Ficamos até seis horas da manhã na procura desses outros dois, mas a visibilidade é muito ruim, o mar começou a ventar, a maré começou a correr muito, muita chuva. E agora começa de novo, vai dificultar os trabalhos. Agora vai dificultar tudo de novo. Muita maré, a gente não sabe para onde está indo, para onde está vindo. É só rezar e pedir que Deus ajude a encontrar esses outros dois que estão desaparecidos também. Obrigado, Cali. Olha só, William, você pode perceber, chove bastante nesse momento, ou seja, as buscas estão comprometidas a partir de agora. Um abraço para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta. Obrigado, Michael Keller. Continua lá em Bertioga. Bertioga é a última cidade do litoral sul, já faz divisa com São Sebastião. E essas embarcações, elas são culturais na cidade. Todo final de semana, as embarcações são locadas por turistas para fazer as suas pescas. Dez, quinze, vinte pessoas, independente do tempo. Por quê? Porque os profissionais que trabalham nessas embarcações, eles vão para lugares que são demarcados, inclusive avisam outras embarcações que eles estão lá. Qualquer dúvida, qualquer problema, o motor do barco deu pano e quebrou, eles pedem o resgate imediatamente, esse resgate chega. Nesse caso, nesse caso específico, houve uma... a Marinha emitiu, um anúncio, falou que ia ter uma tempestade forte na região. Mesmo assim, as embarcações saíram. Essa acabou enfrentando fortes ondas, ficou completamente destruída e aí as pessoas que estavam lá ficaram no mar. Há algumas embarcações que estavam perto, como essa desse capitão, né? Acabou salvando as pessoas que estavam ali à deriva, inclusive uma delas que perdeu a vida. Dois idosos continuam sendo procurados, mas o mau tempo, a chuva, como o Michael Keller trouxe a informação, e também a maré que sobe a todo momento, né? E as fortes ondas dificultam o trabalho, né? Fábio Linhares, boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Pois é, William, os bombeiros estão fazendo as buscas por esses dois idosos. Um tem cerca de 61 anos, o outro tem 63 anos, mas eles terão dificuldade nos próximos dias, justamente porque o tempo continua muito fechado no litoral. A previsão é que esse tempo fechado, com muita chuva e muitos ventos, persista até a próxima segunda-feira. Então a gente acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros, sabendo que eles terão muita dificuldade, William. Mas vamos torcer para que hoje ainda esses dois senhores sejam encontrados e a esperança é que eles sejam encontrados com vida. A gente vai acompanhando todos os detalhes, tem uma cobertura completa, você continua acompanhando aqui na tela da Record também. O JR vai trazer mais informações. Michael Keller continua em Bertioga. Como eu disse, a última cidade do litoral sul já faz divisa com o litoral norte. Muita gente acha que Bertioga, porque tem a Riviera de São Lourenço e outros bairros ali, fazem parte. Esta cidade faz parte do litoral norte. Mas não, ainda é litoral sul. São nove cidades do litoral sul, quatro cidades do litoral norte. A gente continua acompanhando.